Art. 2 do Poder Executivo Seção 1 do Presidente e do Vice-Presidente da República Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Art. 77. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Art. 78. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. § 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, em até 20 dias, após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. § 4º. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal, o candidato convocar-se-á dentre os remanescentes ou de maior votação. § 5º. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer um segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Art. 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em exceção do Congresso Nacional, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. § 5º. Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Art. 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-se-á no de vaga o vice-presidente. § 5º. Parágrafo único. Vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe são conferidas, por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Art. 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou do Supremo Tribunal Federal. Art. 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. § 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. § 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. § 2º. O mandato do presidente da República é de quatro anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Art. 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. § 2º. Seção 2. Das Atribuições do Presidente da República. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. § 2º. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da Administração Federal. § 3º. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta conjuição. § 4º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. § 5º. Infetar projetos de lei, total ou parcialmente. § 6º. Dispor, mediante decreto, sobre... A organização e funcionamento da Administração Federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. § 6º. A linha b. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. § 7º. Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. § 8º. Celebrar tratados e convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. § 9º. Decretar o Estado de defesa e o Estado de sítio. § 10º. Decretar e executar a intervenção federal. § 11º. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias. § 12º. Conceder indulto e comutar penas, com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. § 13º. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. § 14º. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, os governadores e territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. § 15º. Nomear, observado ou disposto, no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. § 16º. Nomear os magistrados, nos casos previstos na Constituição, e o advogado-geral da União. § 17º. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89 e inciso 7. § 18º. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. § 19º. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. § 20º. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. § 21º. Conferir, com decorações e distinções honoríficas. § 22º. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. § 23º. Enviar ao Congresso Nacional ou Plano Plurianual, ou Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Propostas de Orçamento previstos nesta Constituição. § 24º. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura das sessões legislativas, as contas referentes ao exercício anterior. § 25º. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. § 26º. Editar medidas provisórias, com força de lei, nos termos do artigo 69. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25. § 25º. Primeira parte aos Ministros do Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Inciso 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atendem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Inciso 1. Existência da União. Inciso 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do País. Inciso 5. A probidade da administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1. Nas infrações penais comuns, ser recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4º. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado pelos atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4. Os Ministros do Estado Art. 87. Os Ministros do Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro do Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades de administração federal, na área de sua competência, e referendar os atos decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Inciso 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem autorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Sob seção 1. Do Conselho da República. Art. 89. O Conselho da República é um órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Inciso 1. O Vice-Presidente da República. Inciso 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. O Presidente do Senado Federal. Inciso 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. Inciso 5. Os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal. Inciso 6. O Ministro da Justiça. Inciso 7. Seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente, dois eleitos pelo Senado Federal, dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. Inciso 1. Intervenção federal. Estado de Defesa, Estado de Sítio. Inciso 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1. O Presidente da República poderá convocar Ministro do Estado para participar da reunião, do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. Parágrafo 2. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República, nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. E dele participam como membros natos. Parágrafo 1. O Vice-Presidente da República. Inciso 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. O Presidente do Senado Federal. Inciso 4. O Ministro da Justiça. Inciso 5. O Ministro do Estado de Defesa. Inciso 6. O Ministro das Relações Exteriores. Inciso 7. O Ministro do Planejamento. Inciso 8. Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, Inciso 1, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos desta Constituição. Inciso 2. Opinar sobre decretação do Estado de Defesa do Estado de Sítio e Intervenção Federal. Inciso 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Parágrafo 2. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. A lei regulará a organização eair. A lei regulará a organização e a interrompidação do Estado de Defesa Nacional. A CIDADE NO BRASIL